Olá, bom dia! Sexta-feira, 5 de dezembro de 2014, Boletim de Hora em Hora Peripê está no ar. Logo mais às 11 da manhã, o governador Jackson Barreto estará na cidade de Lagarto, na região centro-sul do estado. Ele participa do lançamento do Centro de Iniciação ao Esporte. A solenidade também contará com a presença do ministro dos esportes, Aldo Rebelo. A obra é executada pelo Ministério dos Esportes em parceria com a Prefeitura Municipal. Um investimento de quase 4 milhões de reais. O Centro de Esporte será construído no Conjunto Matinha e terá complexo de atletismo, campo de futebol oficial, academia, sala de professores, sala de enfermagem e sala de administração. O local também contará com ginásio poliesportivo com capacidade para receber 16 modalidades olímpicas e paraolímpicas. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Hora em Hora Peripê. Até já! Legenda Adriana Zanotto